Boas, boas pessoal! Tudo bem? André Oliveira, Brasileiro na Europa. Estou aqui com o Cleverson Costa. Tudo bem, Cleverson? Tudo bem, André? Tudo bem, rapaz? De aqui em fim conseguimos, hein, cara? De aqui em fim, uma novela. Novela portuguesa. Vida ocupada, né? É verdade, ainda bem, né? É por bom motivo. Bom, pessoal, estamos aqui no Parque Dom Carlos, em Caldas da Rainha. Vamos dar uma volta para vocês verem o parque, é muito bonito. Convidei hoje o Cleverson, já estamos falando sobre isso, batemos um papo. Vamos linkar aqui a experiência dele como gestor com o assunto de imigração. E aí vamos falando, até que descobrimos aqui várias pontes, vamos dizer assim, né? Então hoje vai ser uma delas e quem sabe batemos outros papos também mais para frente, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Olha só, vamos mostrar aqui para eles, vamos lá? Vamos lá, dá uma volta aqui para cá, cara. Olha só, aqui a molecada fazendo aula de remo. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia de semana. É o que eu digo, qualidade de vida, né? Exatamente. Olha só que parque maravilhoso. Nós estávamos aqui falando que esse prédio realmente parece com o filme do... Do Harry Potter. Harry Potter, que vai dar um bia aqui para vocês verem. E do Hitchcock. É um prédio muito bonito, secular. É, lindo, lindo o prédio, né, cara? Aqui o Parque Dom Carlos, se você tiver curiosidade, é só ir no Google, colocar Parque Dom Carlos, Caldas da Rainha. E aí tem fotos, tem a história. É do século XIX? Século XIX. Né, pô, bastante tempo, né? De 1882. De 1882, ou 89, 82. E está bem no centro aqui da cidade de Caldas da Rainha. Cara, fala um pouquinho aí, por que Portugal? Eu sei que você está fazendo um doutoramento ou um doutorado, né? É, é. Para nós, no Brasil, é doutorado, né? Aqui eles falam doutoramento. E foi uma escolha consciente. Nós procuramos... Eu estava buscando uma qualificação adicional ao meu... Na área, desculpa, na área de administração. Na área de gestão, exatamente. Administração. Então, nós, depois de um longo processo de busca, inclusive, já aqui, mais uma vez, agradecendo o André, ele não sabia, mas... Não, agora ele já sabe, né? Eu consumi todos os vídeos do canal. Inclusive, é uma recomendação que eu dou. Se você está pensando em emigrar para Portugal, consuma avidamente os conteúdos do André Oliveira no canal. É uma consultoria gratuita. E tem outras que ele pode te dar. E eu recomendo também. É, nós fizemos também uma sessão presencial. Sim, sim, sim. Foi quando eu conheci vocês lá em Lisboa. Em Lisboa. Vocês moravam em Lisboa. Exato. Vamos tomar um café. Fizemos uma sessão presencial. Porque você tinha umas questões em relação à profissão e tal. Mas, aí você... Vocês passaram para Caudas da Rainha, né? Exato. E o seu curso continua sendo em Lisboa. Exato, exato. Mas, é um traslado de apenas uma hora, né? Às vezes, eu sou natural de Belo Horizonte e para quem é de um grande centro, às vezes, de carro, na nossa própria condução, a gente leva isso de um ponto ao outro. Então, apesar de pegar estrada e tudo em uma hora, nós estamos em Lisboa. E, atualmente, como eu só tenho aulas na terça-feira, ficou muito fácil de morar aqui e estudar lá. Bacana. Então, a opção por Caudas... Só uma coisa antes. Você está fazendo doutoramento no ISEG. No ISEG. É a Escola de Economia e Administração da Universidade de Lisboa. Que agora recebeu uma premiação... É, uma acreditação, na verdade. Uma acreditação internacional que é dada... Uma associação chamada AACSB, que é dada a apenas 5% das escolas de negócios no mundo. Uau. Então, é realmente um certificado de peso e atesta a qualidade do ensino português. Show, show. É um ensino... É como eu estava dizendo, porque a escolha de Portugal. Fora a questão da segurança e qualidade de vida e facilidade da língua, nós temos aqui um ensino de classe mundial. Então, há um preço extremamente acessível. Claro. Eu estou aqui sem bolsa de financiamento, sem nenhuma bolsa de nenhuma entidade governamental, nem brasileira, nem portuguesa. Mas, com meus próprios recursos, é possível financiar esse investimento em educação. Que é um investimento necessário e contínuo para qualquer um de nós no século XXI agora. Sim. E daqui a pouquinho você está com um doutorado numa universidade europeia, acreditada com essa certificação. Certificação, é. Quer dizer, o teu currículo, que eu já estive vendo, já é excelente. Agora vai, né, cara? Vai dar um grauzinho. É. E agora, até eu estava vendo outro dia um vídeo, cara, muito bacana sobre isso. Agora eu não lembro quem era, que ele até pergunta assim, numa palestra, quem é que já terminou os estudos, né? Aí a galera levanta o braço, né? Aí ele começa a falar, não, ninguém termina de estudar, né, cara? Você tem que estudar, né? O meu filho provavelmente vai ter duas, três ou quatro profissões, né? Sim, sim. O meu avô, o meu pai, fecha um ciclo profissional, às vezes com uma profissão, no máximo duas. A nossa geração e a dos nossos filhos... Sim, é um conceito diferente do século passado, onde a gente tinha uma carreira linear, uma profissão linear, e hoje nós vivemos uma época oblíqua. Você está de um ponto, de repente você parte para outro, pervergiza, vai para a direita, vai para a esquerda, e há mais uma trajetória linear a ser seguida. E o investimento em educação, ou educação continuada, ela pode estudar hoje de diversas formas, não necessariamente nos bancos da escola. Claro, claro. Nós temos o mobile learning, o micro learning, que são formas de estudar através dos dispositivos móveis, você estuda no celular, você estuda num tablet, num computador, em qualquer lugar que você tiver, sobre diferentes assuntos. Sim, sim. Então, a questão é não baixar a guarda, buscar conhecimento pertinente à sua vocação, à sua área. Profissão. Profissão, mas esse conhecimento não está mais hoje encerrado nos bancos da escola. Claro, claro. Ele está disponível em qualquer lugar, em diferentes plataformas. A escola é só uma delas. E eu fazendo já o jabada dos meus cursos, né? Não, dizendo isso porque eu tenho seis cursos online de fitness, né? E eu vejo, cara, já estão em 24 países, ou seja, 24. Pode ser brasileiros que estão espalhados por aí. Não sei, né? Mas é bacana, é isso mesmo que você falou. Ou seja, as pessoas... Ah, desculpa, eu não consigo fazer exercícios físicos. Eu não faço alongamento porque eu não tenho academia aqui perto. Não, você tem um celular, você tem um computador, você acessa cursos de diversas áreas. Sim, sim. Inclusive, os meus, por favor. E o DEMI. Que é uma plataforma interessante. Pronto, já passou a parte do jabá, já passou aqui a propaganda gratuita. Um lugar como esse aqui, fantástico, você fazer uma atividade física, um exercício, muito agradável. É verdade, é verdade. E retomando... Então, Brim, por que Caldas da Rainha, né? Por que Caldas da Rainha? Então, dentro da... Uma das coisas que até o André tem dito nos vídeos recorrentemente, né? É a questão do custo de vida em Lisboa. Então, se você está pensando em vir para Portugal e, como eu, não está dependente de um trabalho num grande centro, é realmente uma alternativa muito interessante em termos de financeiros, assim como também pessoais. A qualidade de vida, quando eu falo em Portugal, a qualidade de vida, o que eu já vi nesse ano e dois meses que estamos aqui, é que isso é onipresente. Nós temos uma qualidade de vida incomparável, pelo menos a vida nos grandes centros urbanos brasileiros. No interior, a gente sabe que a vida é um pouco diferente. Mas, se não precisa de um trabalho em Lisboa, Porto, a opção para uma cidade no interior tem que ser muito bem pensada. Muito bem pensada mesmo, porque você gasta menos, vive tão bem quanto, ou às vezes melhor, né? E Caldas aqui, particularmente, fora está apenas uma hora de Lisboa, tem uma infraestrutura muito boa em termos de tudo. Hospital, supermercados, lojas, um centro comercial muito agradável. Lembra Búzios, um pouco, né? Lembra Búzios? É, naquela... Eu esqueci... Rua das Pedras, né? Ah, sim, sim, sim. Muito bom. O Jornalboa Búzios é uns 15, 20 anos, tá lá. Muito bonito o centro comercial aqui de Caldas. Esse parque, belíssimo, né? É, ele é grande, não para que não, viu, gente? O parque vai longe, inclusive tem aqui exposições todos os anos, vários... Tem museu, espetáculo, é muito legal. Agora, Caldas tem uma coisa que eu digo para as pessoas, que é uma cidade com vida própria. Você pega Máfra, comparando com Máfra, é uma cidade linda, barata também, já não está tão barata, mas já é barato, comparativo com Lisboa, mas Máfra não tem cinema, não tem teatro, não tem shopping, não tem nada. Sim, sim. Fica muito independente de Lisboa. Já Caldas, não. Caldas tem tudo isso. Uma programação cultural no centro cultural. Muito forte, muito forte. Da vinda aqui agora, um balé famoso, quebra-nozes. Quebra-nozes. Russo, original. Então, muito legal. E os artistas, assim, mais... Como é que eu posso explicar? Que não estão, assim, naquela tabela mundial, ou seja, são mais... Como é que se fala a expressão quando a pessoa, quando a artista é... Mais acessível? Não, quando ele não está naquele núcleo comercial, né? Quando ele é mais independente. Sim, sim. Já reparou? Caldas tem muita coisa independente, artistas independentes, que estão começando a carreira, mas já estão um pouquinho mais à frente. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes os caras nem vão a Lisboa, né? Vêm cidades como essa, tem uma agenda cultural muito forte, e então Caldas da Rainha é uma opção interessante no cinema. Muito interessante. Eu, particularmente, como sou também um desportista, qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu olho é que você tem quadra de tênis. Então, aqui no quadro... Você estava na quadra de tênis ali, mas espera. Você estava na quadra de tênis, já pleiteando ali com alguns jogadores uma partida. Então, tem aqui uma boa estrutura de desporto, igual eles falam aqui, né? Desporto, é. Academias, que aqui se chamam de ginásios, praça de esportes, piscina, escola de tênis. Então, é uma cidade pequena, comparado com um grande centro, mas que tem de tudo, não deixa nada a desejar. 50 mil habitantes. Né? E é legal porque, assim, uma outra sacada. Você está uma hora de Lisboa e está duas horas no Porto. Você está meio que no meio do país. É, logisticamente falando, bem interessante mesmo. É, quem quer fazer isso está meio que no meio... Por exemplo, você vai à aleria de carro em 30 minutos, 25 minutos. Quer dizer, está um pouco perto de tudo. Tem o litoral próximo aqui. Tem o litoral, tem Nazaré, tem Praia, tem Peniche. São Martinho. São Martinho, Foz do Arelho. Bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Bem interessante. Pra quem gosta também de desportos próximo ao mar, né? Tem de tudo. Desde surf, kite surf, mergulho. É, tudo, tudo. Muito interessante. E o verão é bombado aqui, gente. Muito interessante. Muito cheio, muito cheio. E isso é importante você... De novo, se você não depende de trabalho num grande centro, você ponderar isso. Porque, às vezes, nós somos vítimas de alguns, vamos falar assim, de alguns processos mentais de tomada de decisão, onde o nosso cérebro prega peças. Sim. Né? Sim. Dentro do meu, da minha área de estudo, a gente estuda muito, eu estudo muito o processo decisório dos seres humanos. E, então, existe um negócio na nossa mente, chamado heurística, que é como se fosse um aplicativo que fica rodando em segundo plano. Imagina o WhatsApp. Ele fica rodando lá no celular. Quando chega uma mensagem, ele pipoca lá, permite um sinal sonoro, você vê que chegou uma mensagem. Mas ele tá rodando constantemente no segundo plano. As nossas heurísticas são equivalentes a esses aplicativos. Elas ficam rodando no segundo plano e nos ajudam ou atrapalham a tomada de decisão. Então, muitas vezes, a gente toma uma decisão chamada enviesada, né? Ou ela é tendenciosa, porque a gente não consegue abarcar todas as informações necessárias pra tomada de decisão. Então, a gente pega fragmentos de informação e baseia a nossa decisão nesses pequenos fragmentos, que pode ser muito perigoso, né? Um desses heurísticos, um desses atalhos mentais que podem nos atrapalhar é o indivíduo ficar preso em buscar referências exclusivas de Lisboa, Porto, né? Porque tem muita notícia, sai na mídia. Portugal está na moda, né? Especialmente pra nós, brasileiros. E ignorar pistas que podem te levar a uma decisão tão boa quanto um grande centro. Claro. Ou, às vezes, até melhor. Por exemplo, aqui em Caldas da Rainha. Sim, a pessoa fica fixa naquelas informações pequenas que ela vai recebendo, que são muito maiores, no caso de Lisboa e Porto. Sim, sim. Porque, claramente, na internet você tem 85% de informação de Lisboa e Porto. E depois a pessoa... E eu sinto muito isso, cara. Quando eu faço o tour com as pessoas e faço o tour em Lisboa, Grande Lisboa, e quando eu começo a falar de Caldas, ou de Mafra, ou outras cidades... Ah, é, André? Onde é que fica isso, né? Caldas da Rainha? Ou, sei lá, Torres Vedra, né? Ah, é. Aí eu começo a contar o que é que tem, mas também qual é a parte ruim. Tem um trabalho, tem um... Não é que tem desemprego, tem pouco emprego, né? E aí a pessoa... Ah, então eu quero conhecer também. E já me aconteceu, e a pessoa fala, então quando é que você pode fazer lá um passeio comigo também, entendeu? Então é o que você falou, como ela é levada a pensar só naqueles fragmentos, acaba por, às vezes, se prejudicar... Sim. ...com uma decisão menos boa. É isso, é isso? Exatamente. E como é que se chama esse processo pra gente ir? É, o nome em geral é heurísticas, né? Heurísticas são esses atalhos mentais que a gente inconscientemente acaba... São esses aplicativos, né, que ficam rodando na nossa cabeça, que vão acender quando a gente precisa tomar uma decisão. E às vezes eles atrapalham essa tomada porque a gente não consegue buscar todas as informações. Então é como se ficasse sobrecarregado de informações, a gente busca, então, uma decisão. Então cuidado com as heurísticas, ó, uma alternativa boa pra se falar livre é convidar o André, contratar o André pra fazer o tour. Eu só não fiz o tour com ele, ele não sabe disso aqui, vai saber agora, porque a época que eu vim pra cá, você não oferecia esse serviço. Ah, é? Que isso é, setembro do ano passado. Não, não, ainda não. Eu comecei em fevereiro desse ano. Se oferecesse, eu teria feito. Bacana, eu não sabia. Por quê? Mas fez a sessão presencial. Sim, sim. Pra bater um papo, tirar as dúvidas. Isso, não sabia, esse bate-papo aqui, mas não sabia que eu ia falar isso que eu vou falar aqui agora. Porque se você tá considerando seriamente, já tá fazendo suas contas, planejando, vir pra Portugal, se é um projeto de vida, se é uma assessoria como a que o André dá, ele te inibe ou minimiza a sua chance de escolher errado. É verdade. Por quê? Justamente por conta das heurísticas. A gente toma decisão enviesada. Então é interessante ter alguma coisa que puxa ou faz você considerar uma ou outra. Repensar algumas hipóteses. Exatamente. Uma outra alternativa. Bacana, bacana. Pessoal, gostaram do bate-papo? Clébio, sou o cara. Obrigadão. Eu que agradeço. E vamos fazer mais vídeos, né? Agora que você mora aqui também. Assim ficou fácil. Olha, se o pessoal quiser achar os teus artigos, como é que eles te encontram no WhatsApp? No WhatsApp, não. No Instagram? Pode... Eu tenho um blog que eu escrevo sobre gestão e negócio especificamente. Mais específico na área do desporto. Do desporto. É a nossa área. Mas gestão de negócio é um assunto universal. Claro. Tem coisas lá que pessoas de qualquer segmento, qualquer área... É troco comum. É troco comum. Exatamente. Então, se você tiver curiosidade, pode acessar www.profcleversoncosta.wordpress.com. Ou digita no Google do Cleverson Costa. Cleverson Costa. Aparece logo. Os primeiros resultados lá já é o blog. Fica fácil de acessar lá. Vamos só repetir. www.profcleversoncosta.wordpress.com. Pessoal, grande abraço e nos encontramos aí, com certeza, no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri